Essa aqui se chama Vou Me Lembrar Lembre-se de quem Bebeu do fé o amargo de uma taça Que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso Quem mais? E dos mercenários que moram pra cuidar de uma taça Não se esqueça desses Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo Que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro Que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio a seca De quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca E nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres E que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo Que homens vão e vem Que homens vão e vem Mas ele permanece eternamente E aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre Eu vou me lembrar De não esquecer De tudo que eu fiz E sempre Acreditar E aquilo que me faltar Deus já me deu E pelo que eu vivi Sempre Sempre glorificar Eu vou me lembrar Que mesmo assim Eu nada sou E sempre acreditar Que quando eu morrer Eu vou viver E sem parar Pra sempre Glorificar meu Deus Glorificar meu Deus Glorificar meu Deus Glorificar meu Deus Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.